Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 7 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Algumas de suas ideias mais fortes vêm de dentro, queridos gêmeos, sentimentos que o universo irá lembrá-lo quando a lua de touro se alinhar com Saturno esta manhã. Use essa energia como uma desculpa para desacelerar, afastando-se das interações sociais para se concentrar em suas maiores ambições e como alcançá-las. Embora a solidão pareça mais atraente do que nunca, você deve evitar a tentação de ficar dentro de casa o dia todo, entendendo que mesmo alguns momentos ao ar livre podem fazer maravilhas para o espírito. Boas vibrações fluem esta noite quando Luna manda um beijo para Mercúrio, cutucando você para relaxar e recarregar as energias de casa. Você pode embarcar em uma parceria improvável hoje. Ele irá fornecer-lhe romance, emoção e aventura, mas ainda não se sabe se será bem-sucedido em sua busca. A ajuda e suporte podem vir de setores completamente inesperados. No entanto, esta oportunidade se abrirá apenas por um curto período de tempo. Então, você precisa ser rápido e decisivo. Segunda-feira é um ótimo dia para revisar uma colaboração atrasada ou se reconectar com um círculo de amigos. Com o sol e a lua se harmonizando em signos de terra proativos e em seus setores mais sociais, os únicos limites que você tocará serão os auto-impostos ou imaginados. Reúna sua coragem e alcance alguém em quem você está pensando e veja quais sinergias são geradas. A socialização que nutre a alma é o que um geminiano precisa nesta segunda-feira, quando o filosófico Júpiter recebe uma explosão do sol. Que tal uma aula de yoga com banho de som, ou uma festa de dança sóbria durante o dia? Conversas profundas também serão restauradoras. Faça planos com pessoas que compartilham sua ampla visão de mundo. Entre os ring-outs, passeie por uma livraria usada ou metafísica e veja quais títulos chamam sua atenção. Algumas horas de leitura podem ser o aquecimento perfeito para um domingo cheio de música. Você vai estar muito ocupado pelo que parece, então tente começar o dia com o pé direito, porque parece que as pessoas vão sair em massa enquanto clamam por sua atenção. O sol entrou recentemente em sua movimentada terceira casa de comunidades locais e comunicação, então é seguro dizer que você estará em alta demanda agora. Se o seu telefone ainda não começou a explodir, isso acontecerá em breve, mas hoje você pode receber uma ligação do nada que pode levar a algumas oportunidades muito interessantes, oportunidades que você não vai querer perder. A lua intuitiva está se movendo pela sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, então os temas de hoje são realmente sobre socializar e ouvir o que as pessoas têm a dizer. Se você está procurando algo novo para iluminar sua vida, pergunte por aí, porque alguém pode saber a coisa perfeita para você. Limpar o ar com alguém pode ser revigorante, queridos gêmeos, ou trocas satisfatórias, em geral, melhoram seu humor. Também é um bom dia para se comprometer a manter contato com um amigo. Pode haver um pouco de empolgação em suas conversas e você pode se sentir entusiasmado com novas ideias. Ainda assim, outras pessoas podem não estar acompanhando você, e você provavelmente pode realizar mais se trabalhar de forma independente. Alimentar-se de um sentimento competitivo pode ser útil e motivador em algumas situações hoje. O desejo de colocar em prática ideias recentes para fazer melhorias é forte. Conversas sobre ou com a família ou sobre assuntos do passado podem ter forte influência. Você tem mais energia mental do que o normal. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito. E assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Relaxe, gêmeos. Como um signo do Zodiac corrigido por Mercúrio, pode ser um desafio encontrar um momento de paz mental durante o dia de trabalho. Mas pode ser mais fácil acalmar sua mente hoje, quando a lua fica exaltada em touro. A alunação o ajudará a manter a calma, mesmo que os estressores ou colegas de trabalho sejam um pouco frustrantes. Como a lua fará a cestil com Saturno retrógrado em peixes, você pode até mudar de ideia em relação ao seu caminho profissional. Poderia ser muito mais fácil afrouxar quaisquer restrições inatas em sua carreira. Você permite que decisões financeiras passadas o mantenham preso em um lugar de pensamento negativo? Nem sempre podemos controlar nossos pensamentos, mas podemos decidir quais deles permitimos que nos influenciem para o bem ou para o mal. Quanto mais você perceber onde tende a ficar preso no passado, mais poderá se libertar das correntes negativas que o prendem a ele. Esperar ansiosamente Olhe para o futuro O futuro é brilhante e há uma grande mudança a caminho para você. Abrace o que está por vir Uma conversa surpresa pode deixar você com muitas opções, então espere com uma mentalidade positiva e lembre-se de que tudo é uma curva de aprendizado. Números da sorte Seus números da sorte para 7 de agosto são 48, 9, 11, 26, 33, 20 Amor diário De todos os signos do zodíaco, você é um dos mais adeptos de se abrir para novos horizontes e mudanças, gêmeos. No entanto, às vezes, reviravoltas chocantes do destino também o levam a uma espiral. Desde 2018, Urano órbita nas cavernas distantes do seu inconsciente. Isso provavelmente tornou seus sonhos bastante intensos, especialmente em relação a lampejos de percepção de sua vida pessoal ou romântica. Além disso, se você teve compulsões, vícios ou traumas relacionados a sexo ou amor que estava desembalando, agora é a hora de abraçar a cura e talvez até consultar um terapeuta ou conselheiro. A lua está em touro e na sua 12ª casa hoje. Você tem um senso de amizade em seus relacionamentos íntimos? Você sente que você e seu parceiro aspiram pelos mesmos objetivos e ideais em suas vidas pessoais e conjuntas? Todas essas são ótimas questões a serem contempladas. Se você sente que alguma dessas coisas está faltando em suas parcerias românticas, este é o momento perfeito para praticar a introdução delas em seus relacionamentos. As pessoas esquecem que é tão importante não apenas ter uma conexão romântica com o parceiro, mas também ter amizade. Relacionamentos que têm amizade como grande parte de sua base tendem a durar muito mais tempo, porque os envolvidos estão se vendo de forma mais realista e projetando menos de seus ideais românticos um no outro. No trabalho. Hoje, você poderá chegar a uma solução viável para seus problemas financeiros e dará os primeiros passos necessários para a implementação dessa solução. Os problemas de dinheiro estavam atormentando você, mas agora você poderá assumir o controle de suas finanças. O caminho que você escolher provavelmente será difícil, mas você tomará a decisão certa e poderá sair de sua dificuldade financeira em breve. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou satisfação em seu trabalho. A lua está em toro hoje e na sua 12ª casa. Isso está destacando a natureza de seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas? Você é bom em delegar? Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos que você? Todas essas são equações relevantes para se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte de sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde. Comece o seu dia ou termine o dia com uma caminhada lenta e relaxada. Isso lhe dará positividade e também o ajudará a relaxar. Peça companhia aos seus entes queridos. A fadiga pode dominá-lo durante o dia. Não tome estresse. As coisas vão se encaixar quando chegar a hora certa. Beba suco fresco em vez de bebidas com cafeína. Você pode se sentir mal-humorado hoje, gêmeos, tornando-o mais importante que você seja gentil consigo mesmo e com os outros. Tente não se concentrar em situações negativas ou aspectos da vida que o desanimam. Começar o dia com exercícios físicos ajudará você a se sentir mais energizado e positivo hoje. O quartzo rutilado filtra a negatividade e ajuda você a manter os pés no chão hoje. Segure um pedaço de quartzo rutilado com a mão esquerda. Feche os olhos e respire profundamente para absorver a energia curativa dessa pedra. Os damascos têm baixo teor de gordura saturada e contêm fibras, potássio e vitaminas A e C. Fati um damasco para uma guloseima fresca e suculenta ou adicione damascos secos à sua mistura de trilha para um lanche da tarde hoje. Família e amigos. Este é o momento para diversão leve. O dia é perfeito para romance e passar um dia de atividades divertidas com seu parceiro. Embora suas preocupações não desapareçam magicamente, você se sentirá muito mais leve e poderá arquivar seus problemas por enquanto enquanto aproveita este momento especial. Pessoas solteiras podem encontrar potenciais parceiros de longo prazo em uma reunião social. Este pode ser um dia maravilhosamente emocionante, e parece que as pessoas virão em massa para aclamar por sua atenção, então não se comporte como um intruso agora porque essa é a última coisa que o universo quer que você faça. O sol entrou recentemente em sua movimentada terceira casa de comunidades locais e amizades, então haverá muito mais oportunidades perto de casa do que você jamais esperaria, sejam oportunidades de negócios ou românticas. Esta vibração energética é amplificada hoje graças a um alinhamento especial entre o sol e la luna, atualmente passando por sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais. Entre esses dois corpos celestes, você pode encontrar alguém hoje com potencial de longo prazo para algo verdadeiramente especial, mas se você já faz parte de um par, reserve um tempo para passar com você sabe quem. Compatibilidade. No trabalho Capricórnio. Apaixonado Escorpião. Consorte Sagitário. Sua cor da sorte hoje. Dourado. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.